Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom dia pra vocês. Hoje o vídeo aqui é de resenha, mas eu não vou fazer resenha de um perfume só. Como algumas pessoas estão me perguntando sobre as fragrâncias lá no Instagram, eu resolvi fazer um vídeo só com todos, que aí se alguém tiver mais alguma dúvida sobre algum isolado aí, vê o apanhado de tudo, tá? Eu vou começar falando sobre esse aqui, que foi o primeiro da linha, que eu comprei, que é o Wildcat, tá? Não sei se eu deixar aqui, vai ficar bom pra vocês visualizarem aí, ó, e a caixinha, e aqui tá o frasquinho, todo pretinho, com a tampinha aí amarela, na tampa que tem escrita a marca, ó, marrógano, aqui em cima. Um perfume extremamente gostoso, gente. Logo quando eu senti aqui, eu comprei ele a cega, né, eu já me apaixonei pela fragrância, desculpem a marca de dedo, né, gente, mas preto mostra tudo, e eu peguei nele esses dias pra usar, então releve aí se tiver alguma marca, tá? Bom, gente, vou falar pra vocês da fragrância, tá? O Wildcat aqui tem uma fragrância que segue o mesmo caminho olfativo de um importado bem caro, que é o Black Orchid, né, da Tom Ford, só que eles não são idênticos, tá, gente? Eu digo, assim, que ele vai na mesma vibe, mas não são idênticos, tá? Esse perfume aqui, ele é um perfume mais fácil de agradar, né, mais suave, mais adocicado, assim, mais cremosinho. Já o Black Orchid é um perfume mais especiado, mais fechado, né, não são todas as pessoas que curtem aí essa pegada mais intensa dele, tá? Eu já até falei em outros posts lá no Instagram mesmo, que esse Wildcat aqui, gente, eu sinto um adocicado, assim, uma pegada, parecendo que tem uma nota de coco, eu já olhei ele e não tem nota de coco, tá, gente? Eu não sei porque que sempre que eu uso ele, que eu sinto, me remete a alguma nota, assim, que lembra coco ou um coco, sei lá, sabe? Coisas de olfato mesmo, né? Coloque aí pra mim nos comentários se vocês também têm essa percepção, tá, gente? Mas, enfim, ele sai com adocicado, né, frutado, fresco, a saída dele é fresca, né, por ele ser um perfume assim mais docinho, mais intenso, mas a saída dele é bem fresquinha. E logo em seguida, já vem aquela tuberosa, bem marcante, pra quem gosta de tuberosa, vai agradar demais esse perfuminho aqui, né, eu amo tuberosa, então ele vem com essa tuberosa, ele já tem aí um pralinê, que dá esse adocicado, assim, bem gostoso, e tem também, gente, um toque de patchouli, tá? É um perfume almiscarado, muito gostoso, tá? O desempenho dele é muito bom, ele fixa aí mais de sete horas, né, sete, oito horas tranquilamente, é um perfume maravilhoso, tá, gente? Ele tem uma pegada mais noturna, mas, assim, dá pra você usar durante o dia, né, se não tiver o sol muito quente, eu já usei ele durante o dia, deu tranquilamente, então, foi de boa, foi tranquilo pra usar, tá bom? Eu peguei aqui, que eu anotei as notas, eu vou falar pra vocês, tá? Das notas. Eu vou deixar ele encostadinho aqui, só pra me pegar aqui as notas, eu acho que é melhor deixar assim, né? Deixa eu pegar as notas aqui, que eu deixei aqui no celular anotado. Ó, as notas de topo são notas frutadas, tangerina, bergamota e notas aquosas. As notas de coração são tuberosa, peônia e lírio do vale. As notas de fundo são pralinê, patchouli, oriza e almisca, tá? Então, é muito gostosinho esse perfume também, viu, gente? Maravilhoso. E aí, agora, eu vou falar com vocês do próximo, tá, gente? O próximo aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou por ordem dos que eu fui testando, né, que chegou, esse chegou já tem um tempo, agora esses outros eu comprei todos quatro de uma vez. Então, vamos por ordem aqui dos que eu fui testando, né? Deixa eu pegar ele aqui, o perfume tá de um lado, a caixinha entrando o outro, porque a gente tinha guardado tudo. Ó, o outro que eu vou falar pra vocês é o Angico Branco. Angico Branco, gente, tá com nova embalagem, antes ele tinha uma arvorezinha aqui, né, do Angico, e agora ele só tem um nome assim, ó, frasquinho mais neutro, né? Segue mesmo, eu sinto, assim, que ele segue mesmo a proposta da fragrância, né, que é um perfume bem elegante, então, assim, ele não tem muita coisa chamativa, mas é um perfume elegante. Então, aqui tá a caixinha dele e o frasquinho tá aqui. O Angico Branco, na minha pele, gente, ficou um floral muito elegante, maravilhoso. Ele também tem uma saída fresca, né, das notas cítricas, tem um leve adocicado aí das notas frutadas, né, tem baunilha também, mas não é aquele adocicado intenso, é um adocicado bem sutil. Ele tem destaque as notas florais, né, que é jasmin, lírio do vale, eu acho que ele tem rosas também. E, gente, esse floral deixa a fragrância muito sofisticada, eu gostei demais. Nossa, quando eu senti ele na amostra, eu achei que ele seria mais fraquinho, mas depois que eu borrifei, eu gostei demais, gente. Ele não ficou, assim, aguinha chuchu, não ficou fraquinho, eu gostei muito, tá? Ele tem um leve atalcadinho também, gente, mas não é nada que vai incomodar, tá? É bem sutil mesmo. E ele me trouxe um certo aconchego, sabe? Aquele perfume elegante que você passa, mas não é nada invasivo, bem aconchegante, muito gostoso, gente, eu gostei demais. Eu já tinha conhecido ele só pela amostra mesmo, nunca tinha borrifado, mas logo quando eu borrifei, como eu falei com vocês, tive uma impressão diferente, por isso, gente, quando tiverem na dúvida, né, tentem passar em alguma loja, borrifar. Eu acho que existe em alguns estados que tem, sim, a loja da Marrogane, né, então vocês conseguem ir e testar direitinho, ou mesmo uma consultora, é, tentem testar, assim, direitinho na pele, né, porque eu tinha passado só um pouquinho, assim, o tequinho da amostra e eu não tinha sentido tão bom, assim, como foi borrifando, tá, gente? A fragrância teve uma ótima durabilidade na minha pele, né, gente? Teve um ótimo desempenho também, ele teve uma projeção aí em torno de uma hora, uma hora e pouquinho, a fixação passou de seis horas, ele não é nenhuma bombinha, tá, gente? Como eu disse, ele faz a linha mais elegante, mais sofisticada, não é perfume invasivo, ele é mais delicado, sabe? Então ele ficou aí na pele, né, passou de seis horas, mas ele ficou, assim, na medida certa, não ficou nem muito forte, nem muito fraquinho, tá? Então eu gostei demais. Gente, falando pra você sobre similaridade, tá? Se ele segue caminho olfativo de algum, sim, ele vai na mesma vibe aí do The One, tá? Dolce & Gabbana, bem similar, claro que o desempenho não é igual, né, gente? O Dolce & Gabbana é fixa bem mais, é mais potente, mas esse aqui tá bem, assim, a gente tá bem servido, né, porque pelo valor dele e do importado, eu acho que compensa demais, tá? Quer sentir o cheirinho do importado? Esse aí vai suprir bacana a necessidade, tá? Bom, gente, vou falar pra vocês as notas dele, né, que eu não falei, deixa eu até pegar ele aqui de volta, que eu já ia passar pro próximo, mas eu deixei aqui no celular as notas. Olha, o caminho olfativo florental amadeirado, de notas, ele tem saída mandarina, bergamota e pêssego, notas de corpo jasmin, lírio do vale e rosa, muggete, ameixa, difundo, vetiver, musk, baunilha, angico branco e almisca, tá? Então, essa aí é a pirâmide olfativa do perfume. Bom, então, agora vamos passar aqui pra mais um que eu vou mostrar pra vocês e, como eu falei, vamos por ordem, né, ordem de teste. Deixa eu pegar aqui o outro e pegar a caixinha dele aqui. Gente, esse que eu vou mostrar pra vocês foi o que eu mais gostei, tá? Quem viu aí meu vídeo de os asas da semana, já vai saber mais ou menos aí qual que eu mais gostei antes de eu mostrar. Que é aqui o piton e flower. Acho que é piton mesmo, gente, eu não sei como se pronuncia, tá? Ele tem essa caixinha aqui toda decorada, eu achei lindo. Parece uma renda, uma cobra, sei lá o que que é isso. E o frasquinho dele, a mesma coisa, tinha um pouco a caixinha aqui atrás. Ó, esse aqui foi o que eu mais gostei, gente. Maravilhoso. Uma delícia, 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 gente. Eu fiquei encantada, apaixonada nele. Já tinha testado também por amostra. Eu decidi colecionar, fazer a coleção da linha toda, né? Mas eu já fui, à medida do possível, testando eles pra ver se eu ia gostar mesmo, tá? Então, resolvi fazer dessa linha pra depois pegar alguns outros da Marrogane que eu quero. Vou falar um pouquinho pra vocês dessa fragrância aqui, gente, que eu fiquei apaixonada, tá? Ele é um floral ambarado, ele tem um adocicado bem marcante, ele tem um amadeirado também, mas aquele amadeirado bem na medida certa, sabe? Não é um amadeirado nem muito intenso pra incomodar e você sente um amadeirado, né? Muito bem trabalhado, o patchouli que tem nele aqui também, muito gostoso. Ele tem a saída fresquinha, a maioria aqui tem a saída fresca, né, gente? Ele tem notas cítricas aí na saída, então traz esse frescor, essa leveza no perfume, né? Aí logo ele já entra com um adocicado bem marcante, bem envolvente aí das notas florais com um fundinho amadeirado, tá bom, gente? O adocicado que tem nele aqui é devido às notas frutadas, né, cítricas e também da baunilha que tem nele, tá bom, gente? Então, assim, ele é maravilhoso, gente, eu fiquei muito encantada, eu acho que esse aqui tem a proposta mais sedutora, né, de todos, apesar que esse aqui também sim, mas esse aqui eu achei mais, tá? Ele vai na mesma vibe, né, segue o mesmo caminho olfativo do Midnight Poison, da Dior, maravilhoso, porém aquela mesma questão que eu falei desse aqui, tá, gente? Ele é uma versão mais usável, né, do Midnight Poison, mais leve, menos intenso, né? Não é tão falado, mas das pessoas que eu comentei sobre ele, eles gostaram também, né, falaram que gostaram também. Então, assim, é um perfume também maravilhoso que eu indico muito vocês conhecerem, tá? Eu vou falar pra vocês aqui agora da pirâmide olfativa dele, né, das notas. Deixa eu pegar o celular aqui, tá aqui no cantinho. Bom, vamos lá, de saída, bergamota, mandarina, coriandro, nota de corpo, rosa damascena, notas de fundo, patchouli, amba, baunilha, benjoim, ladan, tá? Então, gente, é um perfume também maravilhoso, tá? Eu indico também vocês a conhecerem, tá? Principalmente se vocês gostam aí do Midnight Poison, né, e não, assim, às vezes não gostam tanto de usar ele pelo amadeirado mais intenso e esse aqui, talvez vocês vão gostar mais, tá? Pro dia a dia. Bom, então, vamos aqui passar pra mais um que eu vou mostrar pra vocês. Ele teve desempenho também, gente, eu não sei se eu falei, ele teve um desempenho também ótimo na minha pele, tá? Ele passou de oito horas, tá bom? Aqui na minha cidade tá bem friozinho, então, às vezes, a fixação pode variar um pouco por conta disso, né, calor, frio, mas dá mais ou menos essa mesma faixa aí, tá bom? O próximo que eu usei aqui, gente, ai, deixa eu esticar aqui pra me pegar, ele de todos é o que eu mais vejo o pessoal, assim, falando, usando, né, porque também ele é inspirado, né, segue a mesma família olfativa aí de um que todo mundo ama, bem conhecido, aqui tá o Style Pleasures, aqui o frasquinho dele, ele vai na mesma vibe, gente, segue o mesmo caminho olfativo do La Vie É Belle, tá? Deixa eu pôr a caixinha dele aqui, então, é um perfuminho aí que o pessoal procura mais, né? Geralmente, La Vie, né, Good Girl, são os perfumes, assim, mais modinha que todo mundo procura, então, esse aqui eu já vi muito, muito pessoal falando, os outros até que não. Bom, então, vou falar pra vocês dessa fragrância aqui, tá? Ele parece muito o La Vie, parece, porém, é mais delicado, tá, gente? Ele não tem aquele boom, né, como o La Vie, o La Vie é bem mais potente, mais cremoso, mais denso, né, mais fechado, e esse aqui não, ele é uma versão mais leve, né, como se, assim, posso dizer. A saída dele é bem marcante, mas aí, como eu disse pra vocês, ele vai dando uma suavizada, ele não fica assim, boom, o tempo todo como o La Vie fica, né, você borrifa, ele fica ali do início ao fim, aquele perfume potente, esse aqui não, você borrifa, ele é intenso, mas aí ele já vai dando uma suavizada, mas você sente a similaridade, que é muito alta, né, do La Vie, mas, assim, gente, uma delícia, a fragrância dele é muito elegante, né, ele é marcado por essa adocicada aí da baunilha, né, do Pralinê, que é um doce, né, muito gostoso, tem esse frescor também aí do buquê de flores, né, e ele tem também uma talcadinha aí, bem leve, né, bem sutil, que não incomoda em nada também na fragrância, tá bom? Eu vou ler pra vocês aqui, gente, o caminho olfativo, tá? Agora, gente, desculpa a pausa aí, tá, por causa do barulho aqui, eu tive que dar uma pausa, eu vou falar pra vocês do caminho olfativo, tá? Floriental, tá, que é um floral oriental aí, mas o perfil da fragrância é mais o floral, tá, gente? Ele tem notas de saída, deixa eu pegar aqui pra me ler, bergamota, pomelô, pomelo, não sei, flor de laranjeira, notas de corpo, íris de Firenze, patioli, jasmin, pralinê, notas de fundo, âmbar, musk e baunilha, tá? A projeção dele aí foi em torno de uma hora e a fixação passou também de seis horas, tá, gente? Então, é isso que eu falei pra vocês aqui, style inspirado no lave, tá? E por último aqui, gente, acho que vou deitar esse aqui porque ficou meio no escurinho, né? Vou pôr aqui a caixinha dele. Por último aqui, gente, eu vou falar pra vocês do mais recente lançamento, né, da Marrogan, que foi o Wild Rose. Ele foi bem polêmico, muitas pessoas gostaram da estampa, outras acharam assim, já meio baranguinho, né? Eu até que eu gostei. Então, tem aqui a caixinha do Wild Rose. E o Wild Rose, gente, ele vai na mesma vibe do Idoli, então quem curte Idoli aí vai gostar bastante dele porque ele é muito similar, gente, muito similar mesmo, aquela saída fresquinha, geladinha da pera, né? A mesma coisa. Só que durante a evolução, ele tem uma performance diferente do Idoli, claro, Idoli é um perfume bem mais potente, mais intenso, né? Não é um perfume invasivo, mas ele marca a presença também do início ao fim. É um perfume que onde você passa, ele continua projetando e esse aqui já é um pouquinho, assim, menos, né? Em relação ao Idoli, mas assim, questão da fragrância, gente, é muito similar, tá? Pra quem não quer investir no Idoli, né? Não quer gastar ou mesmo não tá podendo, né? Investir no momento. Esse aqui vai servir muito, gente, tá? Porque ele vai suprir, sim, essa carência aí da fragrância do Idoli pra vocês, tá bom? Porque é muito similar, tá? Vou falar um pouquinho da fragrância, né? Ele é um chipre, né? Floral, ele é muito elegante, tem essa saída leve, como eu falei com vocês, né? Fresca, com adocicadozinho bem suculento aí, a pera deixa esse toque suculento nele, né? E fresco. Ele tem um floral bem marcante, elegante, sofisticado e um fundo ambarado, gente, tá? Ele tem musk, baunilha, é um perfume muito bem equilibrado, na medida certa, super coringa, vai servir tanto pra você ir pra uma festa, quanto pra você usar no dia a dia, trabalho, enfim, muito, muito gostoso, tá? Ele fixou aí também na minha pele mais de seis horas, porém ele já é um perfume mais delicado, né? Em relação aí ao Idoli, como eu disse pra vocês, mas eu acho super válido, tá, gente? Que ele é uma colônia, né? Creio eu que ele é uma colônia. Acho que ele nem deu parfum, não. É desodorante corporal, então é uma colônia, proposta das colônias em geral, né, de todas as marcas, é de seis horas, mais ou menos, então super válido aí a fixação dele também, tá bom? Porque é um perfume muito versátil, tá? Vou falar pra vocês aqui um pouquinho da fragrância, né? Deixa eu pegar aqui, ele é um chipre floral, como eu disse, né? Ele tem também, gente, uma nota que a Marrogani diz que é o absoluto de rosas, tá? De maio. É, tá até aqui nas notas, né? Na pirâmide olfativa. Saída, bergamota, pera, pimenta rosa, corpo, rosa turca, absoluto de rosas de maio, gerânio, mugget, fundo, âmbar, musk e baunilha, tá? É, falando um pouquinho pra vocês aí desse absoluto de rosas, eu anotei aqui no celular também, é, tá falando aqui, ó, essa fragrância é formulada com o absoluto de rosa de maio, essa joia da perfumaria produzida apenas na Bulgária, Turquia ou Marrocos, sendo obtido através da extração diferenciada que resulta na absorção por inteiro do perfume da flor, com mais corpo, riqueza e fixação. Então, isso aí, a Marrogani fala um pouquinho desse absoluto de rosa de maio, né? Que tem na pirâmide olfativa. Bom, gente, então, essas foram as impressões que eu trouxe aqui pra vocês dos perfumes dessa linha, né? Completei aqui a família, né? Os flankers, todos da mesma linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!